Quando vem a crise e as economias vão muito mal, os bancos centrais, para ajudar, tomam medidas para estimular o crédito. E isso aconteceu no mundo inteiro, mas eu posso pegar... Deixa eu falar um pouco do mundo, antes de falar do Brasil. Aponto, isso foi tão grande, aponto que a taxa de juros na Europa e no Japão é negativa. O que é taxa de juros negativa? Significa o seguinte, quem quer tomar dinheiro emprestado ou quem investe hoje não recebe nada, não investe. Então, as pessoas não têm interesse em investir, é melhor pegar o dinheiro e consumir isso, é para estimular o consumo. E, por outro lado, quem está tomando dinheiro emprestado, está tomando dinheiro a custo baixíssimo. E quando, eventualmente, a taxa negativa, que é o custo de financiamento do governo nesses países, e de algumas grandes empresas também, diga-se de passagem, significa que ele está sendo pago para tomar dinheiro emprestado. O que as empresas fazem? Tomam mais dinheiro emprestado, financiam investimentos a um custo próximo de zero e conseguem, com isso, também aumentar a produção, o que ajuda no crescimento econômico. No caso brasileiro, a gente não chegou a ter taxa negativa, mas a taxa Selic, a taxa básica de juros, caiu para um nível mais baixo que o Brasil já viu. E a consequência disso aqui é, estamos vendo o início do maior processo de expansão de crédito que a economia brasileira já viu. E a gente já está vendo algumas das consequências disso aqui. Então, eu falava, por exemplo, que o setor automotivo chegou até, em abril, uma queda de produção de 99%. Só que mesmo com uma queda desse tamanho no começo do ano, o que a gente vê é uma recuperação fortíssima na base de dois dígitos, dois dígitos grandes da produção e principalmente das vendas de automóveis e não só de automóveis, de veículos em geral ao longo dos últimos meses. Resultado, já alguns nichos específicos do mercado automotivo onde está faltando produto para venda. É o caso de motocicletas, é o caso de caminhões, é o caso de veículos de luxo, porque a demanda está crescendo muito forte. Isso deve continuar. E não é só no setor automotivo, em todos os setores dependentes de crédito. O mais dependente de crédito deles todos, setor imobiliário. E não por acaso. À medida que a taxa de juros cai e os juros caem, a oferta de crédito imobiliário cresce como o Brasil nunca tinha visto. Resultado, não só todo santo mês a gente está tendo novo recorde de novos financiamentos imobiliários, mas o ritmo de crescimento é cada vez maior. Para vocês terem uma ideia, do último dado disponível, o crescimento ano contra ano já era de 90%, 90% maior do que no mesmo mês em 2019. E isso deve continuar, inclusive a se acelerar, pelo menos agora no curto prazo.